Salve família, começando mais um vídeo no canal, se inscreva, deixa seu like, tamo junto família Aí, antes de começar esse vídeo, vou falar da Alfa Imports, minha loja de iPhone Quer importar qualquer iPhone que está vindo, iPhone 3, iPhone 12, XR, 8 Plus Me chama Alfa Imports, eu mesmo respondo todo mundo lá, tá? Minha loja de iPhone, tamo junto família, serve no canal Também quero falar do Podcast, nosso canal de podcast aqui nos Estados Unidos Mano, brabo demais nosso podcast, o projeto já tá crescendo Em transcrição, corre lá, se inscreve, é nóis Família, como vocês viram pelo título, Camaro Zão Brabo da Rachel Tô indo encontrar com ela agora, tô aqui com o Mustangão Mano, lá vem ele, ó, carro tá foda família, olha isso, tá muito lindo Olha essa frente, a gente tem o carro do Gladin, Camaro Zão Brabo e o 370Z do GF Mano, gravei já esses dois carros pro canal, se você não assistiu, corre aí O canal, não sei se esses carros, não assisti nem o vídeo desses carros, muito foda É isso, vamos lá tomar a Rachel Se inscreva, deixa seu like, um beijo aqui, ó É nóis, ó Comenta aí família, como tá a qualidade dos vídeos, mano Ó, esse volante é muito lindo, família Comenta aí como tá a qualidade dos vídeos, como tá o áudio O que vocês tão achando, o que dá pra melhorar Eu gosto muito de ler comentário, o que tinha construtivo, tá ligado? Se tiver uma kit construtiva aí no canal, do que dá pra melhorar Será sempre bem-vindo, né? Tamo junto É nóis, vamos partir pra lá Traca a Rachel É isso Família, sem filtro, olha isso, mano Deus é maravilhoso, mano, olha isso Ó Sem filtro, mano Puta que pariu Pega essa visão Pega essa visão, mano Isso aí tá doido Aí família, ó Ó o brabo Exclusividade pra vocês aí, ó Amaral O menino é brabo, filho É louco, olha a cara desse carro, mano Muito cara de mal Caralho Muito cara de mal, mano Isso aí é louco, olha aí, ó Dá um salve, brabo Já chega como? Já chega como? Caramba, causando, hein? Carrinho novinho Carrinho novinho Qual que é esse? Qual camaro que é esse? É o 19, é um 1LESS Cavaro ZL1SS Ele já vem montado pro track Montado pro track, mano Que é pra corrida Traduzindo, aquela é gringa, rapaz Esse aqui é Rachel Brother nossa, tá ligado? Ela é gringa É brasileira e gringa, né, mano? Mano, olha o motor desse carro, mano Quantos cavalos, Rachel? Deve ter uns 500 Uns 500 cavalos? Deve ter, nem sabe Deve ter uns 500 Caralho, braba E aí, rapaz? Fazidinho Ô, mas a frente dele, mano É muito foda, velho É muito foda Esse LED Trocou tudo, né, mano? Aí, ó SS aqui do Camaro Até atrás Aqui, ó É vazado, ó Pra entrar vento, tá ligado? Ó Tá, vamos dar uma volta nele Aro 20 Aro 20, Rachel? Aro 20? É 20 Aro 20 A frente e trás As rolas de trás É 3 ou 5 3 ou 5? Caralho, mano Olha esse carro, rapaz Olha esse Camaro, mano Já vem com tudo, vem Já vem com isso aqui As partinhas do lado A frente Vem com tudo O carro tá stockzinho Stock Nossa, mano Muito brabo, mano Muito brabo Parabéns, hein, Rachel? Eu, mano Quantos anos? 21 21 aninho 21 anos Desde um Camaro De 500 cavalos, velho Cuidado, hein, mano Manual Manual Porra Tem que respeitar Agora tem que respeitar Não, tem que respeitar Porra Eu vou até fazer uma história Agora aqui falando Se não segue no Instagram Segue lá, mano Vou filmar o interior dele Pra vocês, ó Banquinho de couro Nossa, mano É um couro com Olha lá, recorro Com camurça, né, mano É, o volante também é assim Puta que pariu, mano Diferenciado, cara Não, olha esse volante, família Todo de camurça Mas vai ser pequenininho, hein, Rachel Calma pra estar aqui Tô, mano Porra, tô botando Lá embaixo Não foi isso, não Rapaz Displayzinho do Camaro Lindo demais Aqui são as saídas do ar-condicionado Manual Até aqui, ó É camurça SS Velho, carrozinho completo, viu Aqui atrás É pra dizer que cabe alguma coisa, né, Rachel Não cabe nada Já tive um Camaro Não sei como é Cabe nada Cabe nada Olha o detalhe no volante aqui, ó SS, ó Muito foda Tá ligado? Carrozinho completo, rapaziada Completo, completo, completo Aqui é o parking Não é freio de mão Freio de mão é isso aqui Aqui, ó, os modos Aqui pra desligar tração Pra ligar tem que pisar na embreagem e no freio junto Aí você aperta o start Nossa, ó V8 é V8, né, mano? V8 é V8 Não, vai se foder, mano V8 é V8 Nossa, olha esse carro Nossa, aqui vem comigo, cara Aqui vem comigo Você vai dirigindo Não quer dirigir, não? Eu gravo Tenho medo, mano Porra Vou achar aqui Olha a família 2019? 2019 Nossa, mano Olha esse digital dele, mano Muito foda Então pega aqui, então Faça favor Porra Olha o tempo que eu dirijo de manual, mano A última vez que eu dirijo de manual foi o meu Z Plancozinho eletrônico, ó Nossa senhora, agora deu até Se morreu o carro, rapaziada Que eu tô travadão, hein, mano E é só o item? Tem que abaixar? Brake aqui, ó Olha, abaixar o brake Nossa, gente Ó, tem o display lá na frente pra cidade O quê? O display de velocidade lá na frente É, lá na frente Nossa, isso é doido, mano Caralho Não, é isso Há muito tempo que eu dirijo de manual Tô até Com medo de morrer Poxa, ele é manual e tem isso aqui? Como assim? Isso é um... Tá ligado? Você vai reduzir? Sim Ele faz sozinho Se você quiser, você aperta o botão Ele faz sozinho Mas ele não troca marcha aqui, né? Não Ele, tipo, você baixa aqui pra reduzir Você não precisa dar aquele step na gasolina, tá ligado? Pra reduzir ele Você aperta ele e faz sozinho Ó, tem borboleta, rapazes Manual e com borboleta Nossa, ô, que carro Nossa senhora Desde o meu V6 e pega um V8, mano Opa, que pariu, família Nossa, você tá doido, né? É isso Não, bota a ligação Camargo é fechado Dá pra ver nada Fechadão, caveirão, né, mano? Bandido Bandido, né? Great job 21 anos, rapaziada De um carro de... Great job Juiz, hein, mano? Você tem juízo? Claro Você tem juízo? Olha isso Ele responde na hora Você tinha um... Qual que você tinha antes desse? Eu tinha um 2017 SS Mas não era manual, não Era automático Nossa, você é louca, mano Que carro Puta, que pariu Fica com medo não, né? Pode pijar Pode mesmo? Pode pijar Tem medo, né? Mas tem segura, né? Tem, tem tudo certinho, certinho Olha Aquele display ali é muito foda, velho É muito foda Você tá louco, gente? Você tá louco, gente? Tá louco pra você pegar na câmera Pra você pegar aqui, rapaziada Spray lá na frente, lá Olha lá, tá vendo? Muito foda Olha a visão disso aqui Nossa, velho Até que pariu, gente Parabéns, mano Não, mano Não dá vontade de... Sai louco Não tem como vender Não dá vontade de nada Isso aqui é muito... Muito macio, velho Esse cara é muito da hora Muito macio Muito gostoso, velho Caralho Fica aqui, ó Pode botar no Sport No Track No Track O volante fica durão No Track? No Track fica durão o volante Muda aqui o display também? Não Não, mas o display Você consegue também Ah, isso é muito legal Nossa, já senti na hora Nossa, ó Nossa, muito forte Muito forte Aí, já estamos Vamos treinar um ano Sem dirige manual Não desaprende, não Enfim Gostoso, gostoso Mano, isso aqui é... Isso aqui é carro, velho Nossa Não tem igual Não tem, mano Não tem Não tem Gostoso Finalzinho de tarde Nossa, muito forte Opa Opa Morreu, hein Morreu, familiar Vou tirar uma esticadinha pra vocês Nossa Imagina, lembra do meu Corvette, mano Imagina o Corvette manual Muito, mano Aquele Corvette era muito foda Nossa, era muito foda Nossa Rapaziada Que carro macio Que carro gostoso Puta que pariu, mano Tô de cara, Rachel Muito foda Tô de cara, mano Aqui as luzinhas Mano, olha esse painel Olha esse painel, rapaziada Muito foda, velho Que carro, mano Que carro Família, aqui a ré, ó Rézinha Aí você parou ele Você puxa aqui, ó Pisa no freio, né Ó, neutro Puxou Já era? Já era Fechou Fechou Família Aí desliga aqui Massa Pô, eu nem queria dirigir, mano Queria que ela dirigisse Né, pra gravar ela Porque, pô Mulher na pilota, né, fi Esquece Você é brabo, mano Qual foi o seu primeiro carro aqui na Gringa, Rich? Foi o Camaro também Camaro também? Foi em 2015 SS Manual Manual Manual? Caralho Então você teve esse Depois pegou outro E é esse? Três Camaros seguidos? Não consigo pegar outro Camaro pra mim É o carro mais forte que tem aqui Caralho Que da hora, velho Melhor do que o Mustangzinho, né Melhor do que o Mustangzinho, né É, na loja Calma, Rich, calma Calma, calma, calma Calma, calma, calma Que vem novidade aí, ó Vou botar do lado dela Nossa Não, mas aí Não, mas agora, ó Então tá Teve três Camaros seguidos Três Que da hora, velho Que da hora Depois vai ser o ZL1, hein, família O ZL1zinho Não, mas esse é ZL1, não é? Esse não Esse é o One L Esse é o One L Ele é um SS, mas feito pro track Onde que tá? Tá no brakes aí Ah, nos brakes Ah, nos brakes Eu não reparei, não Acho que o One é ali no... Ah, aqui, ó Entendi, entendi Tu é brava, hein, mano Tu é brava, mano E aí A galera do Brasil sempre pergunta Todo vídeo tem que ter Quanto eu cortei esse no Brasil, você acha? Comenta aí, rapaziada Eu acho que é uns 500 pau É Por aí, né Aqui na Gringa Quanto é um desse? Eu paguei 43 43 Massa Quantos anos você tem, Rich? Você falou 21, né? E o que você trampa na Gringa? Ah, eu trabalho em carro de loja Com revender carro? Tem carro, mano Isso aí, isso aí Aí, ó Quer comprar carro? Chama a brava Chama a brava Tá na Gringa, quer comprar carro? Chama a brava, financia, faz tudo? Quero, quero Quais carros vocês tem lá, tanto? Porra, tem tudo Tem BM, tem Camaro Tem, porra Tem Porsche Os carros que você quiser Nós temos Aí, viu, filho? Então chama aí Vai deixar o Instagram dela na tela Chama ela E é isso, família Não tem o que falar, mano A menina é trampa Que na Gringa é mais acessível Tô mostrando pra vocês aí A galera que trabalha aqui Mano Pode conquistar tudo E, velho, a frente desse carro, velho É diferente, né, mano? Mano, é muito foda, velho Olha essa frente, mano Olha essa frente Não Puta que pariu Olha isso, velho Mano, front bumper Front bumper, né, que fala? É, veio só Já vem, já? Veio tudo Veio a frente Veio os lados Tudo Fiz nada O carro tá só fiz, não Até o exócito Não mexi em nada Puta que pariu, mano Que carro, família Que carro Que carro Tem o que falar, né, mano? Depois desse aqui Esse aqui é o ZL1 Mas qual o ZL1? Aquele que tem a OLEDzinho? O ZL1 é o mais foda que tem Do Camaro Esse aqui é o 1L Que é igual ao ZL1 Mas não tem a potência toda Não tem a O horsepower do ZL1 É uns 700 600? 600 Mas Essa menina aqui, ó Pro jeito que ela trabalha Com esse carro Dá dois anos Antes dos 25 você já pega esse carro Ah, mano Quero muito Quero muito O carro do meu sonho É o ZL1 Quero muito O ZL1 Caralho, gente É muito foda O dia não chega lá, né? Não, parabéns, mano Já já chega Ó, o O sanguão tá bonito Lá vê ele Ficou bonito, é Outra coisa, né? O celular lá Tá preto Nossa, tá imundo Ainda bem que a câmera Não pega direito Não, pega Claro que pega Rapaziada Não tem o que falar, mano Carro é foda Lembra do meu Meu primeiro carro na gringa Foi um Camaro também Mas nem se compara Esse aqui, né, mano? Muito foda, velho Faral dele diferenciado O SSzinho aqui Caralho Brabo, brabo, brabo Quem mais dirige ele Nos florei que eu vejo É o Felpinha, né, mano? O que acontece, gente? O que acontece? Ah, ele rouba o carro Ele rouba o carro? O carro é dele O carro é meu e dele Ele diz, carnaja que eu aqui Porra, ela chega Eu saio de casa, mano Ela já Como é que você faz direto? Você faz assim? Não falo nada É o saldo achado Tá bom Gostoso, né, mano? Gostoso É pra ela dirigir Eu não queria dirigir, mas Me forçou É, ué O Pai, que você tá Com sua roupa aí, pai? Ah, tamo aí, né, pai? Vamos lá agora Comer um sushizinho suave Tá com frio, não? Não, tô com friozinho, né? Que porra é essa? Olha como é que eu tô Eu tô aqui É nóis, Samir Olha a roupinha Desde as antigas, rapaz Sério? Não olha quantos anos agora Nossa Eu tô aqui 5 anos, cara Eu cheguei na Liga 5 anos, rapaz Ligue ele aí, ligue ele aí Ligue ele aí Olha isso, mano Nossa V8 é V8, pai V8 é V8 Esquece Tchau Mano, obrigado aí pelo vídeo Tamo junto Que mal você saindo aí Esquece, ó Mano, apaixonado nesse carro, família Apaixonado nesse carro, mano V8 é V8, família Não tem como Família, já estou aqui em casa Quero falar pra vocês Da Alfa Imports Mostrar um pouco pra vocês Os nossos aparelhos Meu estoque acabou Graças a Deus Graças a Deus Graças a vocês Que estão comprando Todo mundo que comprou Aí, ó Isso aqui É o nosso XR Grade A Tá? Já está Esses dois Estão sendo enviados para o Brasil Amanhã Estou gravando Estou gravando esse vídeo Domingo Tá? Estou indo amanhã Segunda-feira Exportadora Em vez de dois iPhones Vou mostrar pra vocês A qualidade desses aparelhos iPhone Grade A XR Não tem um risco Não tem uma marca Tá? Ó Impecável E de brinde Você ainda ganha O carregador turbo Do 12 Pro Max Ó Esse carregador Ele carrega muito mais rápido O celular Tá ligado? Então Na compra de qualquer aparelho Você ganha de brinde O carregador turbo Do 12 Pro Max E família Antes de encerrar o vídeo Eu vou falar pra vocês Nosso podcast Pode Crer Podcast O projeto que a gente Vem pegando pesado Desde Janeiro, né? Que a gente começou ele Eu gravo o podcast Aqui na minha casa Se vocês não sabem O estúdio é aqui, ó Esse aqui é o estúdio Do Pode Crer Esse aqui é o nosso canal Pode Crer Podcast Eles estão com mil Mil inscritos Olha os nossos convidados Aqui, ó Escreva aí, rapaziada Ajuda a gente a crescer, ó Olha que bonito que tá Tatá Tatá do Povo Lucas Esse aqui é o youtuber Jean Felipe Então, o Felipe é youtuber, né? O Jean é o brother dele A Caio Mano, várias pérolas aqui Só as pérolas da América, rapaziada Olha o Filpinha Jean Safe Comand Esse cara que é um policial Várias coisas interessantes Ele falou na live Letícia do Bar de Rio TRD, Jangola, Thaisa Então, rapaziada Inscreva no canal Ajuda a gente aí Não pode crer Inscreva no meu também Tamo junto Vamos pra cima E me dá feedback De como tá o vídeo O que eu posso melhorar Como tá o ódio Como tá a imagem Me dá feedback aí Tamo junto, família Até a próxima É nóis Tchau Tchau Tchau